Olha só essa dica que o Wem Cartaz trouxe pra você. Tido como louco e depois alçado a condição de precursor do teatro do absurdo, o dramaturgo gaúcho Corpo Santo está nos palcos paulistanos no espetáculo Labirinto, que reúne três obras do escritor nascido há mais de 200 anos. De quinta a domingo, às 19h, na Caixa Cultural na Praça da Sé. A entrada é franca. Anota aí o Wem Cartaz, é quinta-feira, meio-dia, aqui na TV Atener. Anota aí o Wem Cartaz.